Olá gente, eu sou o João Lucas e o nosso vídeo já vai começar, mas antes eu vou pedir para você deixar seu like e ajudar a gente se inscrevendo se ainda não é inscrito, então vamos lá! Muita gente que já veio a Campo Grande diz que o pôr do sol da cidade é de se impressionar, isso devido a explosão de tons entre o amarelo, o rosa e o laranja que atingem o céu da cidade, mas desta vez o tom alaranjado é que chamou a atenção de quem mora aqui na capital, pois é. E isso rendeu vários cliques e as imagens foram enviadas até o jornal da cidade e a gente mostra para vocês agora do nosso canal um pouquinho de como foi esse final de dia lindo aqui na capital morena. Normalmente a coloração que varia do laranja ao vermelho no céu da cidade ocorre porque a poeira fica suspensa na atmosfera e durante o pôr do sol ganham um tom ainda mais brilhante devido a difusão da luz solar num ângulo diferente. Mas o que muita gente estranhou é que esse evento normalmente ocorre aqui na cidade depois de longos dias sem nada de chuva, isso porque a estiagem acaba ajudando a esse céu lindo em se formar. E é claro, chamou a atenção de muitas pessoas. Mas não foi só aqui em Campo Grande que foi possível ver o céu um tanto mais laranjado do que o comum não. Em cidades como Pedro Juan Cabaleiro e também em Bonito, algumas pessoas fotografaram um céu mais diferente. Mas teve regiões aqui da cidade de Campo Grande que as pessoas viram o céu apenas com nuvens, ou seja, nem todo mundo conseguiu ver esse céu aí bem diferente e bem mais colorido, laranjado não. Olha, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade do ar variou de 50% a 90% ao longo do dia, tendo o período mais seco à tarde e o mais úmido após o pôr do sol, quando também começou a chover aqui na capital. Bom, independente de qualquer coisa que você aí da sua cidade, assinante do nosso canal, possa ver como que foi o dia, ou melhor, o final desse dia lindo aqui em Campo Grande. Será que essa dose vai se repetir? E aí, como que foi o pôr do sol, ou como que é na sua cidade e no seu estado? Você viu algo diferente? Conta pra gente aqui, eu vou amar saber. Um abraço e até a próxima.